Ela tem a menor supressão de vegetação quando comparada com a alternativa ao norte, que é um pouco mais longa e atravessa áreas com mais fragmentos de vegetação nativa preservada. Ela não interfere ao sul, nós não estamos interferindo com nenhum manancial para abastecimento urbano. A alternativa ao norte, ela interfere em um trecho com um manancial. E, finalmente, a alternativa ao sul, ela tem uma interferência um pouco maior, sim, com edificações. Enquanto que a alternativa ao norte, ela atravessa uma área mais rarefeita. Porém, o que nós verificamos é que, em função da existência de um contínuo de fragmentos de vegetação muito mais preservados ao norte, a interferência com corredores ecológicos ao norte é muito maior do que ao sul, que, de fato, ele pode servir o Rodonel como uma barreira tentando ajudar a organizar essa ocupação que está avançando sobre a cantareira. O EIA, então, recomendou a macro-diretriz ao sul da cantareira como a mais recomendada. E, nessa macro-diretriz, então, começaram a ser feitos os estudos para otimizar o que seria o melhor traçado. Esse traçado, ele apresenta dois padrões bastante diferentes em função do terreno. A topografia que existe aqui na região, próximo ao parque, em São Paulo, é completamente distinta das características de terreno no trecho de Guarulhos e Arujá. Então, esse é um trecho bastante acidentado em que o espaço disponível para o traçado do Rodonel está rente, exatamente, está no limite entre o que é o Parque Estadual da Cantareira e a ocupação que já vai avançando. Nesse trecho, você tem vários túneis para vencer a topografia acidentada, inclusive, três túneis sob o Parque Estadual da Cantareira. São túneis profundos, a profundidade mínima é de 90 metros. Então, são túneis no maciço, não tem qualquer interferência com a superfície do parque. Depois, você tem a interseção aqui com a Fernão Dias e você tem uma sequência de viadutos e dois túneis no território de Guarulhos, onde existe um relevo um pouco mais acidentado. Para, finalmente, você caminhar em direção a Arujá, onde você tem a interseção com a Lutra, já licenciada no trecho leste. A ligação com o aeroporto proposta, tem um trevo aqui que se dirigiria ao aeroporto. Um tema que surgiu nas audiências e nos debates, que é interessante colocar, isso é São Paulo. Aqui, nós temos a Fernão Dias. A Secretaria do Verde do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo tem vários parques previstos no que seriam parques municipais na borda da cantareira, no intuito de colaborar com o Zona Tampão para a proteção do maciço da cantareira. Esses parques encontram-se em estágios diferentes de implementação. A maioria, inclusive, ainda nem tem o decreto de utilidade pública ou recém tem o decreto. E esse planejamento dos parques foi considerado na elaboração do IARIMA e, ao se discutir com a Secretaria do Verde o traçado do trecho norte nessa alternativa interna, nós sabíamos da existência desses parques e buscamos, de alguma maneira, adaptar o traçado, na medida do possível, à futura implantação dos parques, inclusive colocando mais viadutos ou mais túneis onde é necessário para minimizar a interferência nos futuros parques. Bom, isso é mais ou menos, vamos fazer um breve voo do traçado. Aqui nós estamos na Raimundo Pereira de Magarães, onde se completaria, então, a interseção e seguiria, então, sairia o traçado do trecho norte. Ele começa já com um túnel, um primeiro túnel e trechos que são em viaduto e terraplenagem. Isso aqui dá uma boa ideia, essa é a mancha consolidada. Aqui você tem vários bairros, inclusive alguns irregulares, e aqui você tem o maciço da Cantareira. Aqui você tem o limite do Parque Estadual, ele está assinalado. Então, você tem uma sequência de viadutos, túneis e trechos em terrapleno, buscando ocupar esse espaço entre o parque e as áreas consolidadas. Como nós vimos na apresentação anterior, as características geométricas do rodoanel o fazem pouco flexível para curvas muito acentuadas. Então, infelizmente, ele acaba afetando muitas edificações, porque ele não consegue fazer curvas muito fechadas. Tem que se mencionar que a maior parte dessas áreas aqui em São Paulo são áreas que estão no diagnóstico do IPT como áreas de risco. Então, são populações que vivem em áreas de risco e o rodoanel, de alguma maneira, estaria contribuindo para uma solução habitacional mais adequada e mais segura para essa população aqui em Parada de Taipas, em São Paulo. Bom, você vê uma sequência de túneis, está vendo? Olha, aqui, esse é o primeiro túnel sobre o parque estadual, ele está em um túnel profundo, e aí você vai ter o segundo túnel aqui sobre o parque estadual na altura do horto florestal. Aqui nós temos a Eta da Sabesp, não existe interferência nenhuma com a Eta da Sabesp, nós estamos passando a Jusante, eu vou fazer uma observação aqui, que é importante, aqui nós temos a Avenida Inajar de Souza. Como vocês lembram, eu mencionei que a avaliação ambiental estratégica recomenda o estudo de uma interseção nesse ponto. Então, o EIA estudou e recomendou a execução dessa interseção com a Inajar de Souza. A Inajar de Souza, ela atravessa a Zona Norte e chega até a Marginal, e ela é interrompida aqui e não tem continuidade, não atravessa para o Norte o parque estadual da Cantareira e nunca o fará. Então, ela oferece uma configuração que permite que exista a captação do tráfego de toda a Zona Norte, porém sem o perigo de induzir a uma ocupação nessa região aqui da Cantareira e ao Norte da Cantareira. Toda a área urbana aqui ao redor já está totalmente consolidada e ocupada. São muito poucos os terrenos vazios em que a presença do rodoanel pudesse interferir com o uso e ocupação do solo. E existe um gargalo em termos de tráfego que faz com que toda essa população obrigatoriamente tenha que dirigir-se a Marginal para poder circular dentro da região metropolitana de São Paulo. Então, essa recomendação feita pela avaliação ambiental estratégica e pelo planejamento do rodoanel, desde 1997, o estudo dessa interligação é recomendável. O EIA estudou, achou viável e a colocou. A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente analisou o traçado proposto e se manifestou contrariamente à execução dessa interseção. Por três razões. A primeira razão seria de que estaria havendo um incremento no tráfego de caminhões que passariam a usar essa interligação, tomando a ENAJAR de Souza para dirigir-se a Marginal. Então, isso traria um ônus para os bairros aqui da Zona Norte totalmente indesejado. O segundo argumento é que existe aqui um parque municipal já existente, que é decorrente de uma área verde de um loteamento, e essa interseção, as alças dessa interseção, estariam interferindo nesse parque municipal de maneira excessiva, assim como numa drenagem que existe aqui. Então, esses três argumentos, a Secretaria do Verde solicita que a ENAJAR de Souza seja retirada do projeto. Nós recebemos esses argumentos e reavaliamos os nossos argumentos. Então, vamos verificar novamente. E nessa revelação, as nossas informações de modelagem de tráfego não apontam uma atração de caminhões para esse eixo. Ao contrário, apontam que vai haver uma melhoria geral nas vias da Zona Norte, porque os carros que circulam aqui passariam a usar esse trevo para ter acesso e dirigir-se em direção a Raimundo Pereira de Margariança. Então, existe uma grande atração de veículos leves que passam a ter uma outra saída. Então, essa questão foi reavaliada e nós achamos que, eventualmente, essa questão pode ser mais discutida tecnicamente. E que foi a posição, inclusive, do IBAMA, no seu parecer técnico, que sugere que essa questão seja... a Ina Jair de Souza seja mantida na licença prévia e essa discussão seja aprofundada antes da licença de instalação com a Prefeitura de São Paulo. Então, essa seria a posição. Continuando o percurso, nós temos a interseção com a Rodovia Fernão Dias e depois nós entramos, aqui é o limite São Paulo-Guarulhos, e nós entramos no território de Guarulhos. No território de Guarulhos, existe também uma alteração importante que, em função dos subsídios colhidos em audiências públicas e junto à Prefeitura de Guarulhos, nós fizemos uma alteração, um traçado, retomando uma variante que tinha sido estudada no EIA e que, através de um túnel, aqui nessa altura do Jardim dos Cardosos, se evitou uma afetação muito grande de população ou moradora aqui. Então, a alternativa aqui, a variante que tinha sido recomendada no EIA fazia esse percurso e essa variante aqui foi retomada, ela constava do EIA, mas a partir dos subsídios que nós colhemos nas discussões públicas, ela foi retomada e, então, agora nós estamos recomendando que esse túnel seja implantado, o que diminui bastante a afetação desse bairro. O traçado continua, existe um outro túnel, esse dos Cardosos, e existe um outro túnel também... Desculpe, eu passei para trás. Um outro túnel... Mais adiante, você tem aqui a ligação com o aeroporto. E, finalmente, nesse trecho, nós temos, eu também, uma apresentação antiga, porque o EIA estudou, nesse trecho aqui, um traçado passando onde está a linha amarela e estudou uma variante que passa ao norte do que é esse bairro, o Parque Residencial Bambi. A Prefeitura de Guarulhos nos solicitou que viabilizasse um estudo técnico e viabilizasse, eventualmente, uma variante possível passando ao norte do Parque Residencial Bambi. A DERSA fez esse estudo, esse estudo foi concluído do ponto de vista de engenharia, ele está proposto numa documentação encaminhada a CETESB, e existem vantagens e desvantagens. O parecer técnico da CETESB e do IBAMA recomendam a alternativa mais ao sul, em função de que ela tem um desmatamento significativamente menor que a alternativa ao norte. Porém, a DERSA manteve o compromisso, estudou e se comprometeu a estar, inclusive, trazendo e defendendo essa alternativa aqui no Conselho, porque ela, do ponto de vista rodoviário, ela é viável também. O parecer técnico do IBAMA e da CETESB recomendam, por razões basicamente ambientais, a manutenção do traçado ao sul aqui do Parque Residencial Bambi. De qualquer maneira, qualquer que seja a variante aprovada, não tenha a menor dúvida que todas as trasvecias e toda a circulação do município de Guarulhos ao norte da alternativa escolhida, terá que ser preservada, mantida, estudada e detalhada com a Prefeitura. Bom, e aqui finalmente nós chegamos na rodovia Presidente Dutra, onde nós completamos o trevo já licenciado no trecho leste. Bom, eu vou rapidamente só passar no que seriam os principais pontos de impacto que foram os mais ressaltados, inclusive, na fase de debate público. O EIA fez uma avaliação exaustiva dos impactos e detalhou programas de mitigação, compensação ou prevenção. Esses programas, eles estão organizados ao longo da obra, naturalmente concentrados na fase de construção, que é a fase mais impactante, que envolve não só gestão e controle ambiental, como principalmente a parte de gestão social. As audiências públicas deixaram clara a preocupação com a questão habitacional, de reassentamento e indenização. A grande maioria dos presentes e que se manifestaram, são pessoas preocupadas com a solução habitacional que essa obra vai impactá-los e pode trazer. A DERSA tem um programa detalhado, ela acabou de fechar já o convênio com o CDHU, então, no caso de edificações regulares, é feita a indenização por preço de mercado. E no caso de edificações irregulares, que estão bastante presentes nesse trecho, haverá uma solução social de reassentamento em que a DERSA se responsabiliza por garantir uma moradia equivalente ou melhor para todas as famílias que estejam morando e sejam afetadas pelo roldanel. Nós temos hoje uma ideia, uma ordem de grandeza desse número, em função de uma metodologia de análise de fotografias aéreas. Havendo a licença prévia, imediatamente será feito um cadastro social em que teremos esse número com bastante precisão e a DERSA garantirá a solução habitacional para todos. Existem também, durante a fase de operação naturalmente, também existe gestão ambiental e social, existem programas também detalhados para essa fase. O importante da avaliação de impacto é que para cada impacto potencial que pode ocorrer, é detalhada uma forma de você mitigar ou compensar esse impacto. Então o EIA-RIMA, ele é também um instrumento fundamental de planejamento ambiental para você diminuir os impactos ambientais. Então isso vale para a parte de terrenos, onde para você garantir que a terraplenagem se restringe às áreas licenciadas, você tem uma série de medidas já desenvolvidas, já conhecidas, existe tecnologia para você conter o material solto dentro da sua faixa de domínio onde está licenciado. Do ponto de vista de balanço de materiais, nós fizemos o pior cenário no EIA, que seria 100% do material ser disposto em áreas de depósitos de materiais excedentes, inclusive 100% do material de escavação dos túneis. Mesmo assim, foram pré-identificadas áreas na região que permite, com folga, receber todo esse material. Essas áreas identificadas são áreas que hoje já se encontram sem vegetação e com processos que necessitam recuperação ambiental. A ideia da DERSA é utilizar essas áreas e entregá-las de volta, ou revegetadas ou prontas para serem urbanizadas de maneira adequada. Cruzamento de curso d'água, como eu mencionei, o traçador sul da Cantareira não interfere com o sistema de mananciais da Cantareira. São 79 cursos d'água que são atravessados através de bueiros, pontes ou viadutos, e no caso de nascentes, quando existe interferência, existe essa figura que vai mostrar. Aqui é o corpo do aterro que é feito. Aqui existiria uma nascente. O que é feito é que, inclusive, para proteger o corpo do aterro, é feito um sistema de drenagem que desvia 100% da água dessa nascente para um ponto ajusante do corpo de aterro. Então, quando se constrói uma rodovia com as melhores técnicas, não existe qualquer interferência na produção hídrica local. Foram feitos estudos também, modelagens de qualidade do ar, e o que se verificou nessa modelagem é que nenhum dos padrões de qualidade do ar será excedido nas zonas lindeiras fora da faixa de domínio.